Quem quer uma final boa, grita o que? Segue! Esse cara, na minha frente treme Chegou até aqui, deve querer as folhinhas do meme Só vi uma fita, então vai vendo É os memes, mano, e os versos são os mesmo Não entendo, desaponta Não vai ganhar o meme Até porque você é uma piada pronta Otário, eu vou até amanhã Você é lixo, ADM lá da Sam Só que se é Sam, sem brincadeira Esse MC aqui eu mando lá pra lixeira Otário, se corrói Esse MC aqui é o grande Sad Boy MC Sad Boy é canalha MC Sad Boy adora o flow de navalha Meu rap é um lixo Isso mesmo na moral Joga ele na rua que ele se sente habitat natural E aí, fala aí gordão O que que cê quer falar também Que os gordos tão em ascensão E aí, agora na moral Se você constrói, não é Sad Boy Se é apenas Hood Boy E aí, cê entendeu que não se ilude Nem é Hood Boy Prepotente, um boy rude E aí, como que eu vou mandando? Tá ligado? Que agora eu vou explicando Sabe por quê? Como que aqui já assimila Só que é no inglês Então sou boy de vila Porque é moleque E agora cê não constou Acabou, gordaço Caralho E aí, rapaziada Lembrando que tem a voz da Rastinha e o meu Acho que eu peguei No final E aí E aí Barulho pra quem curtiu as rimas do Gordão Barulho pra quem curtiu as rimas do Renanzinho Batéia deu Renanzinho Renanzinho 1 a 0 Volta Ramonzinho Beijo, cara não vai aí, bro Daquele jeito, ó Flow, 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 flow Flow de navalha Agora esse é o ego Tá ligado? Só que agora que eu não nego Não é flow de navalha Agora eu não nego Flow de marreteiro Que abaixa cabeça de prego E aí É isso que eu vou falando Tá ligado? Que eu faço um verso Que eu já tô constando Cê tá ligado? Eu agilizo Só que no vagão Meu trutão eu consigo ver mais de mil sorrisos E aí Agora eu vou improvisando Eu mostro que eu prefiro ver sorriso Do que tá chorando Porque agora Isso é o seu cabaço Que cê nunca vai entender As lágrimas de um palhaço E aí Eu vou te mostrando Tá ligado Que eu faço na improvisação Falei de palhaço Só que primeiramente Vida do Renazinho Dois por um real E eu te afirmo Perte a linha Não é flow de navalha De rimação maquininha Gente Que eu vou te ofer Você falou de vila na caminhada Na vila que eu moro Acho que a anda tatuada E aí Você não vai explicar Como que eu faço diferente Pra sua mente entortar Na sua vila não tá nada Chiquinha tatuado Seu barriga Manda na quebrada E outra Vamos lembrar Vila aqui cê mora Mano é a vila Madá É isso Mano é o parça Ema já Tá ligado Só que agora eu vou explicar Vila Madá Essa proposta Então para de madar Essa é a sua Zima bosta Não é assim Entra na fila Sou seu barriga Manda aqui E te expulso desta vila Outra vida cê é cruel Me deve rimar mano Então faz favor Paga o aluguel Cê entendeu meu parça Você vira réu Então eu sou seu madruga Dou multa até no aluguel E aí Entendeu Representou Eu falo pau no seu cu E o aluguel não pagou Não é assim Retardado Quem muito dá multa Chega No final do mês Vai ser cobrado E outra vida Cê é avulso Não tem vergonha Com sua filha Não pagou Vai ser expulso Não vou ser expulso não É consequente Igual meu canetão Na vila Eu sou permanente E aí Que que eu vou mostrando Que já elege É canetão na facara Eu lanço minha tag Não é assim Permanente não Puta que pariu Fica falando muito Vai morar lá no barril E outra vida Cê é moleque Fala muito Infelizmente O seu barril Não é barril de rap E aí Mano Vamos dar atenção aí Rapazinha 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 Por favor Rapazinha Só vota Quem prestou atenção Vamos fazer um silêncio Para a votação É a votação na final Dá atenção Sem maldade Mano Renanzinho começou E aí Dá atenção Barulho 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 Para quem curtiu as imas Do Renanzinho Barulho Para quem curtiu as imas Do Gordão Bordão campeão Aê gordones Ganhei essa folhinha, então tá muita pampa Essa folhinha eu queria mais que a minha janta E muito a da hora, mó relevante Hoje tem até a presença de um aniversariante Em cima da batida, desejo muita mulher E muitos anos de vida pra todos nós Cada um cola que levanta a nós E quem que eu encontrei nesse caminho É irmão pra vida toda, eu levo comigo o Renanzinho Isso aqui nunca que vai ser trágico Nós em uma final já é um clássico Então chega pra rimar, chega pra rimar É os moleque lá da vila que veio corgar Você entendeu meu parça? Que eu vou chegando e então já se mila Eu acho melhor tirar as mulheres do Danilo Colocar só os anos de vida Porque é mais fácil pra ele Você tá ligado na palinha Só vou respeitar o Danilo quando ele fizer o rastro de baixinha É Danilo, eu chego e o Isaac desbancou Só que nessa pinta meu parça vou dar o preto e tá meio branco Porque o rastro não dá É isso pode pá Arrombadinho do caralho eu vou te roubar É isso Arrombadinho do caralho eu vou te roubar É isso Eu vou te roubar Obrigado.